Muito bem, Mitz! Último desenho da segunda folha! Nossa, Palmitz! Já tá acabando a segunda folha? É, Palmitz, já acabou! Mas o importante é não acabar a tinta da Canetz! E eu acho que eu vou ter que comprar mais umas mil folhas! Tá louco? É bem econômico! Pior que ela solta muita tinta, mas pelo visto vamos ter que usar muitas folhas mesmo! E o que você tá fazendo hoje? Ah, hoje eu tô desenhando o Mickey Mouse! Nossa, será? Sim, olha as orelhas dele! Ah, sei não, hein? Você pode até me enganar, mas... Enganar os Mitz é outra história! É, os Mitz é um pouco mais difícil mesmo! Então fala de mentira e fala quem é de verdade! Ah, tá bom, Palmitz! Eu tô desenhando o Mickey Mouse! Minhaaaaa! Tchau.